É isso mesmo, Diogo, são vigilantes, né, noturnos, né, diurnos, mas os da madrugada também são, eles, né, gostam que chamem eles os táticos da madrugada, como o Birigui, o Jorinha 100%, o Paulo Loco, né, o Gustavo Ferreira, eita, tantos e tantos que tem por aí que são amigos da gente, o Paulo Loco, o Paulo Loco Júnior, são os táticos da madrugada, Diogo, e eles gostam, né, que chamem assim porque são táticos mesmo, como é o caso desse, né, tático da madrugada, e que nós vamos ver as imagens agora, o fato foi registrado, Diogo, ali na zona oeste da cidade, ali no Jardim São Francisco, é aquele bairro, Diogo, que fica do lado do Parque Neibraga, a ação desse vigilante noturno, desse tático da madrugada foi assim espetacular, lógico que ele arriscou cair, sofreu um acidente, mas é o tático, ele vai pra cima, né, foi atrás do suspeito, acabou derrubando esse suspeito na calçada, passavam popular nas proximidades, deu aquele apoio também, né, e tá aí, né, o trabalho desses vigilantes noturnos que estão, que têm feito um trabalho excepcional, ainda mais nesses tempos, Diogo, em que os arrombamentos em residências, também na área central, né, o Gustavo Ferreira, de vez em quando, me manda, é outro tático, né, da madrugada, me manda, algumas informações de arrombamentos em estabelecimentos comerciais, esses táticos rodam a cidade toda, em empresas, em comércio, em casas, nas ruas, e eles têm verificado vários arrombamentos, e tem feito, né, e eles têm feito vários flagrantes, e esse foi mais um caso, esse tático da madrugada conseguiu pegar esse rapaz, mas de um modo diferente, foi com a moto pra cima, derrubou o rapaz, a moto chegou a, né, cair, ele não se machucou, o vigilante, mas o rapaz também não se machucou, mas foi detido, com a ajuda de um popular, foi levado pra delegacia. Detalhe, ele tinha acabado de invadir uma residência, Diogo, e furtado um aparelho celular e outros objetos. Note, não sei se deu pra perceber, Diogo, na queda, na hora que o rapaz cai, ele joga um aparelho celular, né, pra se desfazer aí do produto do furto, viu, Diogo? É, ficou, nossa, ninguém percebeu que o cara, né, ô, Evandão, o cara foi jogar bem na hora que pegou, ai, você é esperto demais, né, ai, não, o que, aparelho, o que? Aquele ali que tá dois metros de cedo? Não, não tava comigo, não, cê acha, rapaz? E outra coisa, teve apoio, teve apoio de populares ali. É, passou um cidadão aí já, né, opa, o senhorzinho, porque é o seguinte, o vice, né, ele tava uniformizado, né, Diogo? Eles usam aqueles uniformes, né, com proteção e tal. Daí o cara já identifica, que é polícia, não, o mocinho, o bandido, né, não é polícia, mas... Ali dava pra perceber quem era quem, né, Diogo? Agora, o senhorzinho foi lá ajudar, eu não sei se é o senhorzinho da imagem aqui, eu não consigo ver direito, mas tem um lá atrás que ficou parado, não quis ir, não. É, tem uns que não gostam de se meter na vida dos outros, né? Mas cê sabe, Evandro, que a gente não tem o dever, né, a gente não tem obrigação de agir, né? Sim, claro. Se a gente quiser, a gente pode. Até pelo risco que sofre também. Lógico. Qualquer um pode dar voz de prisão numa situação de crime flagrante, qualquer cidadão. Você pode chegar e falar, você tá preso em flagrante, você tá preso... É, com que direito? O direito que eu tenho, né? É o direito que você tem. Agora, você não tem o dever. Se você se omitir, não dá nada contra você. Agora, se pegar um guarda municipal, um policial civil, um policial militar, e esse cara olhar e se omitir, daí contra ele gera prevaricação. Daí.